Na hora de conversar uma geração ali, achar que sabe que tudo vai chegar, o Isete vai falar, já ouviu falar da Bíblia? Eu vou te contar a verdade, eu vou te contar quem é o verdadeiro Salvador, eu vou, sabe o que irmão? Essa palavra, ela precisa perpetuar, e se agora acabar tudo, irmão, e só reinar a maldade, onde que a palavra vai se cumprir? Que essa palavra tem que ser pregada, tem uns confins pra mim, enfim. Sabe o que eu vou fazer? Não, gente, eu vou correr pra pregar essa palavra. Sabe o que o irmão, quem tá filmando, vai fazer? Vai correr pra pregar a palavra. Por quê, irmão? Quando o Evangelho for ministrado a todos os lugares, o Senhor não coloquei um dos sinais da volta de Jesus eles, então, virá o fim. Você quer ficar ali do sofrimento rápido? Você quer ficar ali do serviço pesado, rápido, descansar, serrível? Prega a palavra! Prega a palavra! Prega o anônimo! 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 Prega a palavra! Porque o Evangelho precisa ser divulgado. Amém, Jesus! Quando esse Evangelho não chegar em todos os lugares, o Senhor vai falar agora pra todo mundo de ouvir. Então, agora, meu filho, ódio, que nessa noite você seja uma escolhida e escolhida de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de ser amor de Deus à terra. Pra quem? Pra quem mais te pele, pra quem mais te machuca, pra quem mais fala mal de você. Foi isso. Jonas, só tem o livro dele escrito na Bíblia, porque depois desse questionamento de Deus, ele converteu. Ele entendeu que ele não poderia descontar a raiva, a mágoa, o ódio que ele tinha, em uma nova geração que tinha nascido, que não sabia nada da história. Nada da história. Que Cristo Jesus, igreja, abençoe você. Pra que você cresça em conhecimento e em sabedoria. Pra que você não guarde a raiva. Glória a Deus! Glória a Deus! Enquanto você guarde a raiva, você não é crente. Você só vai se declarar crente pra Deus. O que é importante é a gente ter pra Ele. Quando você tiver mão limpa e coração puro. Amém, Jesus! Amém! Que essa palavra, ela fique gravada no coração da igreja. Fique de pé, vamos orar a Deus e agradecer. Amém! Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, entre a glória, Deus te abençoe, Júlio. Com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Você vai entregar no altar após a oração final. Glória a Deus! Você que trouxe os seus dízimos, trazendo entre os dízimos a casa do tesouro. Pra que haja mantimento na minha casa. Amém, Jesus! E então, fazer prova de mim. Glória a Deus! Amém! Amém! Você só pode fazer prova de Deus. Se você entregar, não dá. Porque é a palavra de Deus que diz. Ô, pastor, eu posso pegar o meu dízimo e ajudar uma família? Tem, pastor, que eu sei que está precisando demais. Ore primeiro. Primeiro tem que ter oração de entrega. Trazer. Todos os dízimos. Como que você traz? Pastor, mas eu estou aqui, quilômetros de distância da igreja. Como que você traz? É diante de Deus. Senhor, com a bênção do anjo da igreja, que eu conversei, que me abençoou. Eu quero apresentar o Senhor em meu dízimo. Senhor, e eu quero então, debaixo da orientação do anjo da igreja, conduzir o meu dízimo. Pra abençoar essa pessoa. Senhor, eu estou fazendo diante do Senhor. Isso aqui é o meu dízimo. Isso aqui não é minha oferta. Isso aqui é o meu dízimo. Quando você apresenta o meu dízimo, é o meu dízimo. Aí você pode fazer prova com Deus. Mas é aquele, irmãos, que não traz diante de Deus. Dificilmente vai poder pedir misericórdia a Deus num momento de crise, num momento de dificuldade. Porque é o Senhor que promete abrir as janelas dos céus e derramar sobre você. Pastor, quanto que é o dízimo? Eu não sei. É o que Deus trouxer no seu coração, na sua mão. A Bíblia fala do 10%. Você trabalha? Então você tem de onde tirar 10%. Pastor, eu não trabalho. Mas eu ganhei, pastor. 10 reais. Então eu tive 10% de 10 reais. Quanto que é 10% de 10 reais? Não, não. Senhor, aqui também é o dízimo. Porque eu ganhei 10. Então eu estou tirando meu dízimo. É 10%. E estou te entregando. Para Deus é quantidade? Não. Para Deus é obediência. Porque a viúvinha, ela tinha só uma moedinha. E ela deu a maior oferta. Tinha que me corrigir, é duas moedas. É duas moedas. Porque ela me brilha, tá vendo? Aleluia. Ela tinha duas moedinhas. E o Senhor falou assim, ó, que deu a maior oferta aqui, que foi essa viúva. E os fariseus lá carnotas. E Jesus dizendo, é a dela que é a maior. Amém. Que você, querido, aprenda a entregar. Amém. Sair de casa com o dinheiro no bolso. E quando chegar, tem que lembrar assim, ah, tem que dar uma oferta. Quanto que é, quanto que é. Mexe no bolso lá. Não, separa sua oferta em casa. Seu corpo, comece em casa. Senhor, isso aqui eu vou levar e vou entregar de oferta no altar. Senhor, abençoe a minha vida. Esse negócio de tirar de última hora, irmãos. Porque eu estou dizendo que de louca. Acabou azeite, cadeia, 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 vai comprar, não está a tempo. Seja prudente. Faça com decência, com ordem. Reserva, reserva aquilo que é de Deus e fala, Senhor, esse é para o Senhor. É pouquinho, mas é para o Senhor. Esse é seu. Você vai ver como que Deus vai te honrar. Amém? Fecha os olhos. Quem tem vai colocar nas suas mãos. Quem não tem vai receber o santo final. Vamos orar e agradecer na Deus por esse culto? Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Você foi abençoado aqui nessa noite? Amém. Aleluia, leva essa palavra com você. Você vai precisar dela. Amém. Oremos para agradecer. Pai, primeiro, cara, eu quero te agradecer. Pela vida do meu irmão. Vem de ter os tempos filmando os trabalhos dessa igreja. O Senhor continua trabalhando na vida dele, na vida dos filhos dele, na vida da esposa dele. Pai, ele é aquele que o Senhor escolheu para divulgar o teu evangelho através dos vídeos. Através de quando eu filmasse aquele padre, ele faz muito glorificado. Jesus honra a vida dele, Pai. Se ele tem necessidade de alguma coisa, que nessa noite, o Senhor possa suprir as necessidades do teu filho. Assim como nessa noite, eu creio que nós ouvimos a tua palavra. E estamos saindo daqui, Pai, com todas as nossas necessidades. Supridas em Cristo. Pai, nessa noite, meu Deus, nós estamos em teu lugar. Pai, nós possamos, Pai, amar com o nosso propósito. Pela salvação da família. Pela salvação, pela alegriação, pela transformação. Que o Senhor possa receber a nossa liberta, Pai, como propósito do Senhor. E que nessa noite, Pai, nós agora, nos desligamos nessa noite de todo o que era atalho do inimigo. Vive contra a nossa vida, Pai. Que o inimigo, Pai, vive contra nós. O Senhor nos esconda. Debaixe a sombra das tuas asas. E que o inimigo possa nos procurar e não nos encontrar. Porque nós estamos abrigados em Ti. Nós estamos escondidos em Ti. E regraça a noite, Pai, nós possamos receber na tua mão. As bênçãos vindas, Pai amado. Da herança da educa que garante a cruz de Cristo. Que garante o sacrifício feito lá no Calvário. Pela vida da igreja, Pai. Que eles possam viver em glória. Que eles possam mandar vitória em vitória. Que eles possam, Pai amado, romper com as lutas. E com qualquer adversidade que venha contra a vida deles. Nós não teremos coração como o de Jonas. Mas nós teremos o coração totalmente transformado. Nós não vamos, Pai. Que eles é o arco de nós daquilo que não te agrada. Mas o nosso coração, Pai, vai ser lugar. Dão, santo Deus, é armazenada. Para quando pregarmos a tua palavra, almas venham a se converter. É assim que oramos. Agradecemos ao Senhor pela velha do Henrique, Senhor. Que ele ouve oferta para este mistério. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, Pai. Cem vezes mais. Numa medida recargada. Numa medida sacudida. E numa medida transbordante. Assim nós oramos. Assim te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. E a Igreja que concorda a tiga. Amém. Exato, meu irmão. Oh, oramos pelos outros. Vimos? Para o Deus. Os irmãos notaram como é que Adriano tem cansado hoje? Não trabalhou. É? Vamos lá. Mas além do cansaço, é o peito espiritual. Daquele que leva a preciosa semente Que nós possamos estar orando pelos outros Essa moça era a pegadora do evangelho É ministra da palavra, é ministra de louvor E ela vem cansada arrastando a verma Isso nos ensina a perseverar As pessoas nos ensinam a servir a Deus Que os irmãos possam lembrar deles Lembrando muito dos outros Eu estou lá hoje, lava vazia, lembrei da vida Quando eu parei que no dia fui no banheiro, orei Pela linda, voltei Aí comecei lá, lavar umas roupas, torcer umas roupas Lembrei da irmã, esparei, fui lá, orei, voltei Eu sou assim O Senhor vai trazendo minha memória Eu vou lá, tiro cinco minutos pra uma Depois tiro cinco horas pra outra Quando eu vou somar, se eu somar meu dia inteiro Eu devo ter orado hoje umas duas horas e meia De cinco em cinco minutos Porque eu vou ali, ora Aí eu vou lá e lembro do outro irmão Aí lembro do outro irmão que me pediu Aí lembro do grupo de intercessão Aí de cinco em cinco minutos Se você, irmão, durante o dia falar Espírito Santo Me orienta pra que eu devo orar hoje Você vai ver que o Espírito Santo vai começar a trazer pessoas à sua memória Não precisa muito Só precisa ser constante Se eu orar pra esse irmão constantemente A vitória chega e não é muito Glória a Deus Se todo dia tirar cinco minutos pra orar pro Júnior Uma avalanche de bênção Pega aí Mãos, que nós possamos orar uns pelos outros Nem que seja cinco minutos Amém? Amém Aprenda isso, irmão Porque nós vamos precisar dessa intercessão Levante a sua mão pro Senhor Vamos dizer todos juntos que O Senhor te abençoe de paz Que o Senhor faça a rede esvanecer o teu rosto sobre ti E tenha o Senhor que é de ti Que o Senhor sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Igreja, eu vivo como o Senhor é de paz E Cristo Jesus nos abençoe Você que tem seu dízimo e sua oferta está a escoltar Você não sai da igreja sem receber um sal Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Vem aqui, bem bonitinho Vai receber um sal Glória É maravilha É glória É um genão do Pai, do Filho e do Espírito Santo Cê toma bênção Aleluia Então eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Cê toma bênção Aleluia Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Cê toma bênção Eita maravilha Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Cê toma bênção Eita glória Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Cê toma bênção Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu te oujo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus